Música Definido o calendário para avaliar a aplicação do plano de controle de fronteiras. Novo modelo de organização do SUS vai facilitar o acesso da população aos serviços de saúde. E médicos formados em outros países vão ter mais uma chance de validar o diploma aqui no Brasil. E veja também. O Banco Central mantém em 4% a estimativa de crescimento da economia brasileira em 2011. As indicações são todas de que a inflação no segundo semestre vai ser bem mais moderada do que foi nesse início de ano. Termina amanhã prazo para empresas se adaptarem às novas regras de plugues e tomadas. Agora fica proibida também a venda do padrão antigo integrado a eletrodomésticos e eletrônicos. O governo trabalha para garantir mais direitos a empregadas domésticas. Segundo dados do IPEA, as mulheres correspondem a 93% dos trabalhadores domésticos no país. 61% delas são negras e a maioria tem baixa escolaridade. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Olá, boa noite. O Banco Central mantém em 4% a estimativa de crescimento da economia brasileira em 2011, mas aumenta a projeção para a inflação do ano que vem. Os dados divulgados hoje são do relatório trimestral de inflação. Segundo o relatório, a estimativa de inflação para este ano subiu de 5,6% para 5,8%, ficando dentro da meta estabelecida pelo governo. Para 2012, a previsão é que o índice seja menor e chegue a 4,8%, considerando a manutenção do dólar e dos juros. O relatório do Banco Central aponta uma inflação elevada nos últimos 12 meses, chegando a 7,5% em maio. Os maiores responsáveis por essa elevação foram os commodities e os preços dos combustíveis. Elevação sentida no bolso do consumidor. Subindo cada dia mais. Continua alta. Está quase impossível. Mas as projeções do Banco Central apontam para uma queda nos preços. As indicações são todas de que a inflação no segundo semestre vai ser bem mais moderada do que foi nesse início de ano. O relatório do Banco Central aponta ainda uma safra recorde de grãos para este ano, com destaque para a soja, com uma taxa de crescimento de 8,4%. O feijão também registra crescimento, deve ser 19% na produção e a safra de arroz pode chegar a 18%. O Brasil tem cerca de 7,2 milhões de trabalhadores domésticos com carteira assinada, com acesso à carteira assinada e benefícios da Previdência, como auxílio doença, por exemplo. O governo trabalha para garantir mais direitos a esses profissionais. Assunto que foi discutido em um seminário aqui em Brasília, realizado pelo Instituto de Política Econômica Aplicada, o IPEA. Há 19 anos, Rosa é empregada doméstica. Ela gosta muito da profissão. Durante todo esse período, só trabalhou em duas casas, sempre teve a carteira assinada e agora aproveita o benefício da formalidade. Estou afastada pela Previdência Social devido a problemas de saúde que eu adquiri no trabalho. Segundo dados do IPEA, as mulheres correspondem a 93% dos trabalhadores domésticos no país. 61% delas são negras e a maioria tem baixa escolaridade. As condições de trabalho são marcadas principalmente pela informalidade e pelos baixos salários. Realidade que demanda políticas públicas específicas. O assunto foi discutido neste seminário em Brasília. Para esta socióloga do trabalho, houve avanços, mas ainda são muitos os desafios para dar mais dignidade ao trabalho doméstico. De fato, mobilizar uma política pública de proteção a essa trabalhadora, pensar numa Previdência Social que lhe dê o mínimo de cobertura, né? Pensar em equipamentos coletivos que permitam a ela sair da sua casa para cuidar da casa de outra, mas ter uma creche, ter condução coletiva que de fato dê a ela o mínimo de qualidade no trânsito até o seu trabalho. A Secretaria de Política para as Mulheres vem trabalhando com outros órgãos do governo para modificar a atual legislação e assim atender melhor a profissão. Está sendo realizado uma série de ações em conjunto entre vários ministérios, buscando principalmente a questão da alteração do artigo 7º da Constituição Federal, que em seu parágrafo único altera, aliás, exclui as trabalhadoras domésticas de uma série de direitos e garantias, né? A gente está buscando muito também lutar pelo pagamento do FGTS, porque sem o pagamento do FGTS as trabalhadoras domésticas ficam mais uma vez excluídas de uma série de garantias, como trabalhadoras. A questão da aposentadoria também. Paralelo às mudanças internas, a Organização Internacional do Trabalho aprovou a criação de uma convenção para regulamentar o trabalho doméstico. Na prática, é mais um passo para que as domésticas passem a trabalhar sob o regime da CLT, com todos os direitos trabalhistas previstos, como jornada de trabalho definida e FGTS. Nossa luta é para que a gente não seja tratada de forma diferenciada as outras categorias, porque se nós contribuímos para a economia mundial, para a economia do país, temos que ser também considerada e respeitada como tal, como qualquer trabalhador que está aí também dando a sua contribuição para o Brasil, para a economia. O IBGE divulgou hoje o total da receita das empresas industriais em funcionamento no país em 2009. O valor ultrapassou 600 bilhões de reais. Em 2009, as quase 300 mil empresas atingiram 2,3 trilhões de reais. Quase 8 milhões de pessoas foram empregadas naquele ano. Os gastos com o pessoal foram de 240 bilhões de reais. Na comparação com o ano de 2008, a fabricação de produtos alimentícios teve destaque na participação da receita. O óleo diesel manteve a liderança no ranking dos 10 produtos industriais, com maior destaque em 2009, com a participação de 48 bilhões de reais. E o IBGE também divulgou hoje a pesquisa anual de comércio de 2009. Naquele ano, mais de 1 milhão e 400 mil empresas comerciais empregaram quase 9 milhões de pessoas. Uma receita de mais de 1 trilhão e meio de reais. Em 2009, foram pagos 95 bilhões de reais em salários. O novo modelo de organização do SUS quer acelerar o acesso da população aos serviços de saúde em todo o país. O decreto da presidenta Dilma Rousseff já foi publicado no Diário Oficial. O texto estabelece as responsabilidades da União, dos Estados e Municípios ao regulamentar a lei orgânica da saúde. A repórter Angélica Coronel tem ao vivo as informações. Boa noite, Angélica. Boa noite, Débora. A principal mudança, a principal novidade do decreto é a criação de um contrato de ação pública que vai definir as responsabilidades, inclusive financeiras, dos estados, dos municípios e da União na prestação dos serviços de saúde. Aqui conosco, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Boa noite, ministro. Como vai ser a divisão dessas responsabilidades nesse contrato? Boa noite, em cada região de saúde, que é um agrupamento de municípios que garante uma rede que vai lá da atenção básica, do centro de saúde até o hospital, nós vamos ter exatamente qual que é a responsabilidade de cada município, de cada secretaria estadual do governo federal em relação a atender metas para a população. Nesse contrato, que é um instrumento novo, nós vamos dizer quantas cirurgias serão feitas naquela região, a partir da necessidade que a população tem, quantas gestantes têm que ser acompanhadas no pré-natal, a redução de mortalidade infantil, ampliação de um conjunto de serviços, inclusive deixar claro para a população na relação nacional de serviços, aonde são prestados cada um dos exames, dos atendimentos, das cirurgias especializadas na região. A ideia é ter um compromisso claro entre o governo federal e estadual municipal para atender a população, definidas claras quais são as responsabilidades de cada um e uma forma da população saber como que pode usufruir do sistema único de saúde na sua região. Isso não acontecia, né, ministro? Essas responsabilidades não estavam claras até agora. É a grande vantagem que agora nós temos um documento, um instrumento forte, através de um decreto da Presidência da República, que estabelece esse instrumento do contrato, que vai ser assinado pelo prefeito, pelo governador e pelo Ministério da Saúde, assumindo compromissos mais claros. Antes você tinha o credenciamento de serviços, eventualmente algumas regiões podiam definir metas, mas a ideia é de ter uma região claramente definida, que tenha uma rede a oferecer todos os serviços para a população. E o que essa rede tem que fazer, o que ela tem que ofertar, através desse contrato, fica um instrumento mais firme, com responsabilidades mais claras, e uma melhor forma da população, da imprensa e de todo mundo acompanhar o que está sendo feito. Ministro, a lei que foi regulamentada agora é de 1990. Qual a importância de finalmente o país ter essa regulamentação? É um marco histórico no SUS, no Sistema Único de Saúde. Há 21 anos nós temos a lei do SUS, ao longo desses anos foram acontecendo vários aprimoramentos de como tem que ser a relação, mas pela primeira vez você tem um instrumento mais forte para estabelecer a responsabilidade e voltado para o cidadão. A nossa grande preocupação é estabelecer compromissos, metas claras de melhorar o atendimento da população, inclusive no contrato, ter formas de acompanhamento, de satisfação do usuário, de envolvimento do conjunto da sociedade no acompanhamento desse contrato. Certo, muito obrigada pelas suas informações, Ministro da Saúde. Os médicos que se formarem em outros países, mas não são habilitados a trabalhar aqui no Brasil, vão ter mais uma chance de validar o diploma no país. Eles vão passar por outras avaliações. Se aprovado, o médico vai poder exercer a profissão legalmente no Brasil. Voltamos ao vivo com a Angélica Coronel, que está no Ministério da Saúde. Angélica, como é que vai ser esse processo chamado de Revalida 2011? Débora, isso é o que nós vamos saber agora da Ana Estela Haddad, que é diretora da Secretaria de Gestão e Trabalho e Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Boa noite, diretora. Como é que vai ser esse processo? As inscrições estão abertas? Como é que é o calendário do Revalida 2011? Foram abertas nessa segunda-feira as inscrições. As inscrições vão até dia 10 de julho. Elas são feitas no próprio portal do INEP, do Ministério da Educação. O endereço é revalida.inep.gov.br barra inscrição. Ou na própria página principal do INEP é possível entrar. Todas as informações detalhadas, a matriz de correspondência que traz a base dos conteúdos, da avaliação que serão cobrados dos candidatos, tudo está disponibilizado no portal. E depois, o candidato, depois de inscrito, ele vai fazer várias avaliações. São três provas, é isso? Na verdade, são duas avaliações. A primeira avaliação teórica é composta de duas provas, uma escrita e uma discursiva. E essa prova vai ser aplicada no dia 28 de agosto. Ela vai ser, para facilitar o acesso dos candidatos, ela vai ser aplicada em seis cidades diferentes, nas cinco regiões do país. Ela vai ser aplicada em Manaus, Fortaleza, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Campo Grande e Brasília. Os candidatos aprovados nessa prova teórica farão a prova prática centralizada em Brasília no mês de outubro. O edital de inscrição já traz a nota que deve ser atingida, o desempenho que deve ser esperado dos candidatos nessa prova, para poder passar para a segunda etapa. E ele escolhe por qual universidade vai querer ter o seu diploma revalidado. Exatamente. Nós temos disponível no site, durante a inscrição, a relação de 37 universidades públicas que aderiram ao Revalida. E ele pode escolher ter o seu diploma revalidado por qualquer uma dessas 37 universidades. Muito obrigada. Lembrando que o Revalida é válido tanto para brasileiros que fizeram curso de medicina em faculdades no exterior, quanto para estrangeiros que querem atuar aqui no país. Voltamos ao estúdio. Foi definido hoje um calendário para avaliar a aplicação do plano de controle de fronteiras. A reunião foi entre o presidente em exercício Michel Temer e o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso. Nós vamos estar não só acompanhando a operação do plano de fronteira, mas também aprofundando as discussões relativamente a esse plano. Então, nós já marcamos uma reunião com o ministro Nelson Jobim e pretendemos, inclusive, fazer algumas visitas a alguns pontos de fronteira para que nós possamos analisar a aplicação do nosso plano e avaliarmos a evolução da execução. O ministro da Justiça também falou sobre o relatório da ONU que aponta o Brasil como a principal rota de tráfego para a Europa. Nós somos um país continental com as características que nós sabemos de dificuldade de controle de fronteiras que nós estamos enfrentando agora de uma forma, diria, mais articulada e mais organizada. Esses dados já eram da nossa ciência, já tinham sido debatidos, dialogados por nós. Muitas das apreensões que são registradas nesse relatório foram motivadas por ações de inteligência da Polícia Federal Brasileira. Então, o importante é dizer o seguinte, nós estamos trabalhando esses dados, mas agindo. Agindo, eu acho que no caminho certo, de uma forma a atacar o problema de frente com coragem. Sobre os ataques de hackers a sites do governo federal, o ministro confirmou que a Polícia Federal continua investigando o caso e que o governo vem agindo com o maior rigor possível para atacar o problema. A medida que estabelece o regime diferenciado de contratações públicas para as obras da Copa de 2014 foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora segue para a votação no Senado. Hoje, durante o programa Bom Dia, ministro, Orlando Silva disse que o novo modelo de licitação garante a transparência de todos os dados e que não há restrição de acesso à informação para a sociedade. Durante o processo de concorrência pública, quando há licitação, as empresas que concorrem, elas não terão acesso ao orçamento prévio feito pelo governo. E essa medida, que é uma medida praticada e orientada como boa prática na União Europeia, nos Estados Unidos, tem como objetivo impedir que as empresas que concorrem façam acordo entre si, ou como se fala, conluio de preços entre si. Por isso, a medida aprovada pela Câmara na noite de ontem, na madrugada de ontem, ela deixa claro que não há nenhum tipo de restrição de acesso aos órgãos de controle. A sociedade conhecerá todos os dados no detalhe após a licitação e a restrição haverá apenas para as empresas que disputam, para que elas não combinem preço. Todo e qualquer indício que haja de problema em qualquer obra vinculada à Copa será prontamente apurado para que a sociedade tenha segurança da boa utilização do dinheiro público. O ministro do Esporte falou também sobre o Manual de Segurança nos Estádios, realizado em parceria com o Conselho Federal de Engenharia. Orlando Silva falou sobre os direitos dos torcedores, com estádios mais seguros e confortáveis. Os estádios devem oferecer as condições adequadas para a frequência dos torcedores e devem, sobretudo, cumprir o estatuto do torcedor. O que nós queremos é reconhecer o torcedor como um sujeito de direitos, como um cidadão. E os clubes e os governos proprietários dos estádios devem ofertar as condições mais adequadas para esses torcedores. Ainda mais no país que vai fazer a Copa do Mundo, nós temos que não só nos preocupar com os estádios para a Copa do Mundo, mas para todos os estádios deve haver conforto para os torcedores de futebol do Brasil. Hoje, no Paraguai, a presidenta Dilma Rousseff participou da abertura da 41ª reunião de Cúpula do Mercosul. No discurso, Dilma disse que é preciso assegurar que os mercados dos países em desenvolvimento sirvam de estímulo ao crescimento, desenvolvendo e gerando emprego e renda para os povos. Na reunião ampliada com os chefes de Estado e ministros dos países membros e associados, Dilma ressaltou o êxito da região em 2010, com destaque para o crescimento do Paraguai, que superou os 15%. Mas, para manter os avanços e a competitividade na América Latina, a presidenta fez um alerta. Os países em desenvolvimento precisam adotar mecanismos para se proteger do excesso de produtos vindos dos países ricos em crise, o que acaba gerando pressões inflacionárias. Devemos cuidar para que nossos mercados venham a servir de estímulo ao nosso crescimento. Acabar com as assimetrias entre os Estados-partes no Mercosul também é um dos desafios do bloco. Uma das decisões prevê a criação de medidas para que países menores sejam mais competitivos na economia regional. Em Assunção, a presidenta também teve uma reunião bilateral com o anfitrião Fernando Lugo. Na foto oficial da cúpula, só faltou a presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Ela não participou do encontro por orientação médica. E terminou agora há pouco no Palácio do Planalto a reunião da Câmara de Política de Gestão, Desempenho e Desenvolvimento. O repórter Adilson Mastelari está ao vivo e fala o que ficou decidido no encontro. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Primeiro, é importante lembrar que esta Câmara foi criada para aprimorar a gestão da Máquina Federal. A reunião entre ministros e empresários que integram o Comitê de Política de Gestão, Desempenho e Competitividade durou quase duas horas aqui no Palácio do Planalto. Segundo a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman, foi tirado um plano de trabalho para acompanhar e aprimorar os serviços executados pelos Ministérios da Saúde, Previdência Social e também da Justiça, além de Infraero e Correios. Gleisi Hoffman lembrou que de imediato será desenvolvida uma capacitação rápida de gestores pelos Ministérios. Infraero e Saúde são as primeiras áreas a serem acompanhadas mais de perto pelo Comitê de Política de Gestão. De acordo com a ministra, as ações envolvendo o Ministério da Saúde vão ser discutidas em reunião com o ministro da pasta, Alexandre Padilha. Quanto à Infraero, um plano de ação já está sendo finalizado. O mês de julho está sendo finalizado. Com certeza, início da semana que vem, ele será apresentado, tanto pela Secretaria de Aviação Civil como pela Infraero, para que a gente possa dar conta dos problemas mais emergenciais na gestão de aeroportos. Temos uma encomenda da presidenta de que a ANAC atue com bastante vigor na questão de overbooking e também de não deixar que voos da rota comercial sejam tirados para fazer voos charter. Então, a gente não ter problemas em relação a isso. Estamos estudando e vendo a questão da internet gratuita, que nós achamos importante também. Questão de gestão de coisas que são pequenas, mas incomodam as pessoas. Como, por exemplo, demora de bagagem. É uma coisa que nós temos que ter foco e resolver. Talvez as pessoas não podem ficar 45 minutos, 60 minutos esperando bagagem. Então, vamos ter um foco aí. Nesta reunião, também ficou decidido que a Câmara de Política de Gestão, Desempenho e Competitividade vai passar a ter uma interlocução mais forte com o G-Copa, que é o Comitê Gestor da Copa do Mundo de 2014. Já foi marcada uma reunião na semana que vem para discutir o andamento dessas obras e também os problemas que devem ser resolvidos com mais urgência. Amanhã é o último dia para a venda de plugues e tomadas do tipo de três pontas de diferentes formatos. Aquelas de aparelhos eletrônicos, como computadores e aparelhos de ar-condicionado. Com isso, o Inmetro conclui a implantação do modelo brasileiro de plugues e tomadas. A reportagem é de Angélica Coronel. Para fazer a reforma, Elaine precisou trocar todas as tomadas do apartamento. Não gostou muito da novidade. Teve que comprar tudo de novo para o apartamento? Tudo de novo. Estou aqui fazendo a compra do apartamento para uma reforma. A troca das tomadas e plugues começou em 2009. Desde janeiro desse ano, foi proibida a venda de plugues e tomadas isoladas de dois e três pinos. Agora, fica proibida também a venda do padrão antigo, integrado a eletrodomésticos e eletrônicos. Isso para evitar as chamadas gambiarras, como essa. Aqui, o pino que serviria de fio terra foi cortado para encaixar a tomada. Segundo o Inmetro, um dos três pinos do novo modelo serve como aterramento. A forma sextavada também garante mais segurança. Esse rebaixo que ele tem, de alguns milímetros, é que permite uma perfeita conexão do plugue com a tomada, impedindo que, nesse processo de conexão, a pessoa toque no pino e aí receba uma descarga elétrica. De acordo com o Inmetro, 80% das tomadas e equipamentos brasileiros não precisaram ser adaptados. As fiscalizações no comércio só encontraram 3% de irregularidades. Esse comerciante vai ficar com algumas peças no estoque. Sabe que vai ter prejuízo, mas não reclama. Sempre a gente tem algum prejuízo, não tem jeito. O vender até um prazo para a gente vender, mas tem algumas coisas que não vendem, que não vendem rápido. Aí vai ficar, alguma coisinha sempre fica. O Brasil já tem mais 1 milhão 250 mil empreendedores individuais. Quem trabalha por conta própria, como feirante, camelô, mecânico e cabeleireiro, pode, por exemplo, ao se tornar empreendedor, passa a ter acesso a uma série de benefícios. Entre eles, aposentadoria e facilidades para conseguir empréstimos. Para atrair mais trabalhadores para a formalidade, o SEBRAE está promovendo a Semana do Empreendedor Individual. O atendimento vem ocorrendo em feiras por todo o país. A repórter Priscila Machado visitou os estandes da Feira do Empreendedor em Ceilândia, cidade satélite de Brasília. Vamos conferir. Patrícia trabalha vendendo sapatos de casa em casa. Decidiu investir mais na profissão. Ela veio até a feira do SEBRAE em Brasília, preencheu os documentos e saiu daqui uma empreendedora individual. Eu vou poder emitir nota fiscal, eu não vou perder tanta venda com relação a cartão de crédito, por exemplo. Crédito bancário, para um capital de giro, onde eu posso estar ampliando, melhorando o meu negócio. Quem ganha até 3 mil reais por mês pode se inscrever como empreendedor individual. O SEBRAE montou tendas como esta em todas as capitais do país. O atendimento vai até sábado, 2 de julho. Aqui a pessoa pode tirar dúvidas e se formalizar. Basta trazer o CPF, carteira de identidade e comprovante de residência. Como empreendedor individual, a pessoa paga 27 reais e 25 centavos por mês em impostos. Se for trabalhador do comércio e da indústria ou prestador de serviço, a taxa é de 33 reais e 25 centavos. Assim, passa a ter o CNPJ, que é o cadastro de pessoa jurídica e ainda tem acesso a benefícios como isenção de tributos federais. Imposto de renda, PIS, COFINS, etc. Todos os tributos. Ou seja, é um ganho espetacular sobre todos os aspectos da vida do cidadão. Pode vender para o governo, pode vender para as grandes empresas e pode desenvolver empresarialmente. Eu acho que é o passo necessário para o crescimento do seu negócio, do seu empreendimento. Desde que a lei do empreendedor individual entrou em vigor, em 2009, mais de 1 milhão e 250 mil pessoas já se formalizaram. O SEBRAE espera que mais 40 mil trabalhadores saiam da informalidade durante a semana do empreendedor individual. A vendedora de roupas, Rizomar, se cadastrou no programa. Ela disse que a partir de agora não vai mais se preocupar com a aposentadoria no futuro. Já saí daqui com tudo aqui registrado, tudo bonitinho, legal, né? Então eu achei que seria uma coisa de sete cabeças, mas não é. E se você não tem a chance de ir até uma das feiras do SEBRAE espalhadas pelo país, basta acessar o endereço eletrônico que está no seu vídeo. Por meio do portal é possível tirar dúvidas e também fazer o cadastro para se tornar um empreendedor individual. Essa edição fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. As reportagens do jornal podem ser vistas na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto